Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E hoje, permita-me que lhe conte uma história Vamos até o internato de Neulich, localizado a poucos quilômetros da cidade de Volmar, no território da atual Letônia No ano 1845, o estabelecimento dirigido por Bok acolheu 42 meninas, a maioria da aristocracia da Livônia Entre eles está a jovem Julie de 13 anos, a segunda filha do barão de Gaudesburg É por meio dela que essa história é conhecida Uma nova professora de francês foi contratada naquele ano Seu nome é Melissa G, de 32 anos E vem de Dion Ela é loira, um pouco mais alta que a média Um pouco tímida e nervosa Mas de uma personalidade muito gentil, amável e alegre Poucas semanas depois da sua chegada, alguns estranhos rumores começaram a surgir Uma das alunas dizia ter visto a professora no extremo do edifício Enquanto outra, assegurava ter cruzado com ela no extremo oposto Isso poderia ter passado por uma simples coincidência, ou um mero engano Porém, os fenômenos foram ficando cada vez mais claros Um dia, Emily Sager estava editando aula de gramática a 13 alunas Entre elas se encontrava Julie de Gaudesburg As meninas de repente viram duas Emilys idênticas dando aula no quadro negro Era uma figura idêntica à professora E ficava imitando os movimentos de Emily à perfeição Como se se tratasse de um reflexo em um espelho Mas com um único detalhe diferente A segunda Emily não tinha o giz na sua mão Nem o típico pozinho que o giz solta nos dedos Quando escrevemos com ele no quadro Toda a classe viu o fenômeno ao mesmo tempo Um pouco depois, uma das meninas, chamada Antoniette Também vê esse estranho desdobramento da professora Enquanto Emily ajudava a se vestir para um evento O Doppelganger apareceu Quando o estudante olhou para baixo De repente encontrou duas Emilys arrumando seu vestido E imediatamente desmaiou Com o passar dos meses Essa duplicação se repetiu várias vezes Em ocasiões A dobleia espectral da professora Imitava exatamente os movimentos ou ações que ela realizava E em outras não O fenômeno mais notável Ocorreu um dia em que todas as 42 alunas Estavam reunidas na mesma sala Pelas janelas, elas podem ver Emily caminhando no jardim E colhendo flores para fazer um arranjo Quando o supervisor da classe se ausentou por um momento Emily entrou e se sentou em seu lugar As alunas não pensaram muito nisso Até que uma delas disse que a verdadeira Emily ainda estava no jardim Porém, seus movimentos tornaram-se lentos e pesados Como se ela estivesse adormecendo Neste momento, duas corajosas alunas Ousaram aproximar-se da sósia espectral E tentar tocá-la Ela apresentava uma textura muito suave e quase transparente Com um pedaço de musselina Em seguida, a figura desapareceu Fazendo com que Emily retomasse seu ritmo normal e animado O fenômeno continuou durante 18 meses em que Emily Sager permaneceu no internato Entre 1845 e 1846 Os pais começaram a se preocupar com os estranhos acontecimentos que seus filhos lhes contaram No final dos 18 meses, restavam apenas 12 alunas De um total de 42 A direção, então, resolveu conversar com ela Sobre a sua possível demissão Ao saber disso, Emily se lamentava na presença de Julie de Gondesburg Dizendo Emily contava que desde o início da sua carreira Aos 16 anos Ela já tinha sido expulsa de 18 vagas pelos mesmos motivos Quando questionada sobre aqueles estranhos fenômenos A própria Emily não soube explicar Ela nunca tinha visto essa gêmea que estava arruinando a sua vida E, portanto, Tampouco tinha controle sobre ela Devido a esta entidade etérea Ela foi despedida de todos os seus empregos anteriores Até mesmo seu trabalho parecia estar em perigo Porque ver duas Emilys ao mesmo tempo Naturalmente assustava as pessoas Fazendo com que muitos pais começassem a retirar seus filhos da escola E, com relutância, o diretor teve que dispensar Emily Apesar da sua natureza diligente e suas habilidades como professora Depois de deixar Neulek Emily Sager parte por um tempo com uma cunhada Que tem vários filhos pequenos que ela costuma cuidar As crianças já conheciam as peculiaridades da francesa Porque diziam ver com frequência as duas tias Emily Mais tarde, ela viaja para o interior da Rússia E Julie de Gondesbub perde completamente o contato com ela O peculiar caso de Emily Sager é um marco na história E é um dos casos mais perturbadores referentes à existência de um doppelganger Sua história foi contada por primeira vez por Hobbit Dale Owen Em 1860 Em seu livro intitulado Pegadas na Fronteira do Outro Mundo Emily tinha um doppelganger Um gêmeo fantasmagórico Que se tornava visível para as demais pessoas em momentos aleatórios Para sua sorte Ela mesma nunca conseguiu ver o seu próprio doppelganger O que se considera um mau presságio Ou um orgulho de morte Existem poucas explicações para o estranho caso de Emily e seu doppelganger Devido à natureza estranha desses acontecimentos Casos reais de doppelganger são bastante raros na história E além disso A história de Emily é provavelmente a mais assustadora de todas Foi ouvido que, conforme a doppelganger de Emily se tornava visível A Emily real parecia muito exausta e letárgica Como se a duplicata fosse uma parte do seu espírito Que havia sido liberado E quando a doppelganger desaparecia Ela voltava a seu estado normal Depois do incidente no jardim Emily disse que queria ir à sala de aula Supervisionar as crianças que se encontravam sozinhas Mas na verdade não tinha ido Isso indica que o doppelganger era talvez o reflexo dos desejos de Emily Algumas pessoas têm a teoria De que essa entidade saia para fazer as tarefas Que a própria Emily estava fazendo no universo alternativo Onde ela tomava decisões diferentes do mundo real Doppelganger é uma palavra alemã Para definir o dublê fantasmagórico de uma pessoa viva A palavra vem de doppel, que significa duplo E ganga, andante Sua forma mais antiga foi cunhada pelo romancista Jean Paul em 1796 Que definiu o termo doppelganger como aquele que caminha ao lado O termo é usado para designar qualquer duplo de uma pessoa Comumente referência ao gêmeo do mal Ou ao fenômeno da bilocação O doppelganger aparece em várias obras literárias de ficção científica E literatura de fantasia E são um tipo de metamorfo que imita uma pessoa ou espécie em particular Nas lendas nórdicas e germânicas Ver o próprio doppelganger é um presságio de morte E se for visto por amigos ou parentes da pessoa Pode trazer azar Ser um mau presságio ou uma indicação de uma doença iminente Por mais aterrador que isso possa parecer Muitos de nós já nos deporamos com frases como Achei que já tinha entrado Poderia jurar que te vi em determinado lugar Ou típico Você me chamou? Onde a pessoa assegura ter ouvido uma voz Muito similar à sua Chamá-la pelo nome Mas isso nunca realmente ter acontecido Vivemos em um mundo estranho Onde velhas histórias convergem com outras bem atuais Recentemente Usuários do Reddit compartilharam suas próprias experiências Com seus doppelgangers Vendo a si mesmo Pelo canto do olho Tarde da noite Costumo ir ao banheiro várias vezes Mas nos últimos quatro dias Toda vez que vou sair Posso me ver ainda de pé no espelho Com o canto do olho Como se o outro eu Estivesse me observando sair do banheiro Isso me apavora o ponto de quase sair correndo Sem olhar diretamente para o espelho Nunca contei ao meu marido Porque não queria reconhecer isso em voz alta Hoje cedo Tirei uma soneca em nossa cama Enquanto ele estava sentado em uma cadeira ao lado Assistindo TV Quando acordei Ele me disse que pela visão periférica Tinha me visto sentar E rastejar para trás até a beira da cama E ficar de pé Na frente da porta do nosso quarto Ele achou estranho eu ter me levantado assim Porque estou no último mês de gravidez E não consigo me mover tão bem Nem se sentir dor Então ele tentou falar comigo Quando não respondi Ele olhou para a porta para me encontrar Mas não havia nada ali Pois eu ainda estava dormindo na cama Fiquei realmente assustada E finalmente contei a ele Sobre o que tinha visto nas últimas noites no banheiro Ele também achou assustador Mas não queria mais falar sobre isso Porque acredita que isso pode dar mais poder ou energia a esse ser Eu não tenho ideia do que isso quer Só sei que nós dois o vimos Minha outra mãe que se trancou no quarto Lembro-me de uma vez que estava conversando com meu pai Em um corredor da minha casa Eu realmente não lembro do que se tratava Nós dois vimos minha mãe claramente Passar por nós e entrar em seu quarto Fechando a porta Voltei para a sala de estar E minha mãe ainda estava no sofá Dormindo Eu olhei de volta para meu pai E ele olhou para mim Nós dois estávamos apavorados Então fomos até o quarto E olhamos para a porta fechada Nenhum de nós entrou E tenho certeza de que meu pai dormiu no chão naquela noite Uma falsa mãe acenando para a filha Quando eu tinha nove anos Fiquei em casa doente para não ir à escola Eu me lembro claramente que não estava doente Simplesmente matando a aula para evitar o bullying E fazia muito isso nessa idade Acordei de um cochilo Liguei a TV da sala de estar e percorri alguns canais Quando minha mãe de repente se inclinou sobre o balcão E me encarou sem dizer nada Eu já estava acordada há alguns minutos Então não posso ocupar a paralisia do sono por tudo isso Parece estranho de descrever Mas é como se a única diferença Fosse que essa coisa que fingia ser minha mãe Nunca havia sentido uma única emoção em sua vida Foi perturbador Acenou para mim e tentei falar com ela Como faria com a minha mãe E ela continuou acenando Recusou-se a responder E foi então que senti que algo estava terrivelmente errado Naturalmente comecei a gritar com essa coisa Para que me respondesse Ela apenas continuou acenando Eu pulei e saí correndo para fora da sala Até o quintal gritando por ajuda Minha mãe, a verdadeira Estava trabalhando no quintal E veio correndo Eu disse a ela o que acabara de vir E ela me acalmou com explicações fáceis De que deve ter sido um sonho febril Mas felizmente Ficou ao meu lado o resto da tarde Pois eu estava com meus nervos em frangalhos Um doppelganger canino Certa noite Deixei meu cachorro sair à meia-noite Então deixei a porta entreaberta para ele voltar E comecei a fazer uma sopa e beber algo Depois de alguns minutos Ouço suas longas unhas correndo de volta no piso de madeira Tranco a porta e volto para minha refeição Então ouço meu cachorro latindo do lado de fora Qualquer dono de cachorro sabe que não há como confundir o som das unhas das patas do seu cão Então fiquei um pouco chocado por ele estar latindo lá fora O que eu havia deixado entrar? Existem muitos sites na internet onde as pessoas podem encontrar o seu doppelganger Essas plataformas normalmente usam inteligência artificial E encontram rostos semelhantes em fotos enviadas por usuários Com essa tecnologia Duas ou mais pessoas podem encontrar seus duplos Você teria coragem de experimentar? Considere me seguir lá no Instagram No arroba podcast pesadelos reais Compartilhe este podcast com seus amigos Para me ajudar a chegar a mais estranhos como você Também lhe convido a ouvir a este e os demais episódios No aplicativo da Aurelo Pois lá, com cada play Você estará contribuindo de forma gratuita com este podcast A ambientação musical é obra do talentoso Repulse Por favor, visite-o nas suas redes sociais Que estarão na descrição deste episódio Me despeço por hoje Lhe envie um abraço psicológico bem apertado E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio